o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim certo vamos seguir com mais um passo a passo espero muito que vocês gostem desse vamos fazer um peixe para pendurar certo então nós vamos precisar de arame ó pedaço de arame galvanizado tecido um pedacinho só quadrado certo e essa areia aqui que é a areia úmida ok e essa massa aqui ó que é um a de cimento para uma de areia ok vamos colocar tudo aqui ó pessoal eu estiquei aqui o máximo vou pegar aqui o saco plástico e aí eu vou estirar mais um pouquinho ela certo aí eu vou só marcar aqui uma gota e aí eu vou colocar aqui fazer uma montanha certo o sal com o dedo marca ó e corta aqui ó pessoal aqui ó vamos fazer o furo da drenagem bem aqui só para marcar e aqui o de pendurar ó e com o arame ó vamos colocar aqui ó com essa natinha aqui ó colocar aqui aqui é só cimento e água certo e aqui a gente tem uma de areia para uma de cimento a massa tem que ficar assim ó certo e aí vai colocando e agora vamos fazer a boca do peixe viu pessoal a boca bem aberta mesmo e aí 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 aqui eu já fiz uma massa, ó, cimento e areia, que essa massa aqui já tem aqui no canal, certo? Então vai ficar na descrição do vídeo e no card também a receita dessa massinha aqui, que nós vamos usar agora para modelar o peixe. Vamos fazer assim uma cobra, ó, bem larga e vamos aqui, ó. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto